Bom dia, boa tarde meu povo, quem fala é o Oswaldo São Paulo, direto pro canal R.Santos Eu já tô chegando, você tá bem meu amigo? E a feira já está muito bonita, está cheia Eu vou andando e vou falando meu povo, quem fala aqui é o Oswaldo São Paulo Ei, ei meu amigo, cheguei Você tá bem, tranquilo? Esse meu amigo aqui é o advogado da associação Nunes Matos, que é aqui de São Paulo É, advogado da associação Meu povo, eu vou entrevistar você, menino, como que tá essa associação da gente aqui? Tá bem, graças a Deus eu tô em ordem A gente tem que chamar o pessoal que tá aí em casa, tá sentado ou no celular Tem que vir aqui no evento, tem que participar Porque esse evento aqui, o mais importante é o presencial Você vem a brinde, quer desconto Olha o meu amigão aqui, Israel Moura Israel Moura, você é de onde, Israel? Sou de Barueri Barueri, vem aqui, você gosta de colecionar? Ah, é da hora Da hora Então você tem que acompanhar o canal, é o Nunes Matos K.R.Santos Aqui eu sou o Oswaldo de São Paulo Eu tô sabendo que essa caixa é uma caixa muito importante para selos Esse daqui aí, hein? Esse daqui foi o seguinte Teve uma coleção especial Põe ela um pouquinho mais pra cá Por causa do reflexo daqui, não tô conseguindo ver direito Agora tá pronta Olha só ela por fora Olha Que caixa bonita Um acabamento todo de alto nível Com direito aí na chave pra colocar aqui Isso daqui era o seguinte Você colocava selos que eram de prata banhada ouro De prata que eram banhada ouro Mas também temos os de papéis que a gente pode colocar Olha só a parte de trás dela Com direito a chavinha Olha esse detalhe da chave Dá só uma olhada Me fala o que eu fiz com essa caixinha, meu pai Hoje, aqui no evento Você vai encontrar ela Ou melhor, vamos começar do sentido contrário Coloca a câmera aqui em mim Olha só Normalmente isso daqui é vendido na faixa de 600 reais Comigo hoje, R$199 R$199, meu povo Uma caixa só de verniz aqui deve ter R$199, meu filho Que é uma caixa muito bonita Olha o detalhe da caixa E olha como que ela fecha Olha como ela fecha Posso até pegar e abaixar ela com tudo Mas ela não vai fechar com tudo Ela tem tipo uma mola para segurar Um amortecedor que tipo um amortecedor dos dois lados O acabamento todo nesse nível Olha só E quem tem selo muito raro É bom guardar com a chave Tem a chave Coloca a chave aí, meu Põe, minha gentileza Agora Olha esse detalhe Olha esse detalhe Tem rei, meu povo Tem chaveiro Tem chaveiro Tem também Eu não sabia que você mexia com o multicolecionismo A ideia é agradar o cliente Se o cliente pede, eu trago Muito obrigado Gratidão Eu que peço, eu que peço grátis Então Todo mundo passa aqui no vídeo e deixa o telefone Então eu também vou fazer o mesmo Deixa, deixa Dredeia 119-7268-5400 O meu pessoal do jurídico E eu vou deixar o Danumismático aqui exclusivo pra vocês 11 também 9-34-97-3371 Manda mensagem lá que eu tô à disposição Valeu pessoal Obrigado meu amigo Liga com Deus A feira já tá excelente meus amigos Meus amigos e minhas amigas Oswaldo de São Paulo tá de volta Tô aqui com o meu amigo Ele tá com a camisa do super-homem Como você tá meu amigo E as vendas e essa feira aqui Maravilhosa Graças a Deus Tô com o filho dele que fala mais que ele Olha o cabelo desse menino Já teve um dia que eu já tive um cabelo desse Faz tempo mas já tive Olha meus amigos Dê uma olhadinha que coisa linda Maravilhosa Cada moeda dessa daqui Que eu vou mostrar pra vocês Cada moeda dessa daqui É 5 onças de prata 999 Olha Cada moeda dessa daqui Olha que coisa linda meus amigos Quem quiser comprar O meu amigo pede 6 mil reais Eu levo o estojo Eu vou mostrar pra vocês A grossura dessa moeda Olha Cada uma tem 155 gramas de prata Essa daqui é da rainha da Inglaterra Coisa linda Olha Quem quiser comprar meu povo Sobe procurar Moeda linda Essa daqui da estátua da liberdade Olha Olha essa moeda aqui Cada moeda dessa daqui É 155 gramas de prata Ali está o rei Das moedas Rei de tudo Aquele é o Rogério Dono da roda das coleções Meus amigos Quem já viu esse card aqui Card especial de 2019 É muito raro Olha a grossura desse card Vou mostrar o outro lado Pra vocês meus amigos Olha Card do Pelé De 1909 Rei e rainha Porque a rainha está aqui Eu vou mostrar pra vocês Ele tem a coroa aqui Ele dá pra ver que ele é bem fechado É bem grosso É um card muito raro Eles são ilimitadas Só foi feito pro Brasil E tem a marca aqui também Esse é o casal Eu tenho Comprei De 22 casais Quem quiser comprar Pode vir aqui Olha Coisa linda Maravilhosa Quero falar com o filho do dono O filho do dono está aqui Tem figurinha de todo jeito Vou chegar ali na outra banca Pra vocês verem Vou ali na banca do meu amigo Aqui agora Vou mostrar alguma coisa O que você tem de bom aí meu amigo Me fale aí Prata Me mostra Moeda do real Prata Esse cara vai mostrar Quem conhece esse rapaz aqui Prata Moeda com defeito Prata Prata império Prata república Prata escassa Olha moeda com defeito É Defeito que tem um pouquinho Ó Reverso invertido Horizontal Reverso horizontal A esquerda A direita Boné Boné Ó Daqui ó Real FC Real FC ó Flor de Cunha Ó Data 98 ó 98 ó 98 ó Tem o que mais meus amigos Tem 7 de 2016 Bastante real Álbum completo Álbum completo É esse carrinho aqui Aí tem todo preço Carrinho de corrida Carrinho de corrida Cara 43 Cara 43 Olha Olha A banca aqui A feira ó Tá na hora do almoço O pessoal tá indo almoçar Mas vamos continuar Manda um Manda um tchau aí Pros seus amigos lá do P.O.I. Fala pessoal Saudade de vocês aí Obrigado Que foi eu meu filho Beleza Tô chegando aí Logo logo É Esse daqui É o parente Do rei da moeda É verdade Não Para quem me conhece Você conhece Essa moça aqui Que tá mexendo o celular Olá pessoal Tudo bem Adriana Esse daqui é o filho dela Nem parece que tem um filho desse tamanho Tem dois metros de altura Adriana Que você tem Me mostra essa chave Adriana Essa chave é do seu coração Nossa Essa chave aqui É um Na realidade É um Abridor de garrafas É A chave é um Abridor de garrafas Pensei que era a chave do seu coração Mas eu ia vender ela agora Meu Deus E essa moeda aqui Que parece ouro Aqui Adriana São banhos de ouro Mostra aí pro pessoal ver São medalhinhas Peguem na mão Adriana Por gentileza Pro povo ver O meu povo gosta de ver na mão Vira ela Ela assim Não Vira ela assim Pega ela na mão Assim Isso Aí ela tá deitada Eita Olha que moeda bonita E quanto que é essa moeda da rainha Essas aqui tá 30 reais 30 reais Essa daqui Deixa eu ver Essa aí é bonita também Essa aqui é do Papa Ó A moeda do Papa Coisa linda E essa de bronzeia aqui Aqui são onças Pode pegar uma pra ver Adriana Eu não vou pegar com a minha mão Porque eu tô sem uva Olha a moeda de bronzeia São Broufe Broufe E essa cartela aqui Adriana Que negócio isso aqui Isso aqui é um coisinha Tem várias moedas De vários países Uai que coisa linda E tem até boneco de chumbo Esse aqui é famoso bonequinho de chumbo É o soldadinho de chumbo Soldadinho de chumbo Olha que coisa linda Meu povô Soldadinho de chumbo Quanto é cada soldadinho de chumbo dele? Soldadinho de chumbo tá 50 reais 50 reais Olha Olha que moeda bonita 25 reais Coisa linda Tem o fio do Palmeiras Tem moedas de todo tipo Euro de vários países Euro de vários países Adriana fala seu telefone pro pessoal 11 947 66 4506 Adriana Santos É os nomes mágicos É Quem quiser alguma coisa Entra no site Que ela tem bastante peça Adriana muito obrigado aí Por nossa participação Eu vou colocar você na capa do vídeo Com certeza Fica com Deus Adriana Tô numa banca aqui maravilhosa Se quiser comer caçanha também tem Mas tem todo tipo de moeda E tô aqui com meu amigo Marcelão Dono da casa O colecionador lá de Curitiba Quem não conhece Fica conhecendo Marcelo como que tá aí? Tá legal A feira tá ótima A feira é diferente aí Tem multi colecionismo em geral Tem carinha, cartão de telefone Moedas, tédula Vai até amanhã Quem quiser vir aí aproveitar Eu já deixei o endereço aqui Me mostra alguma coisa boa pro pessoal aqui Tá no peso 4 real o grama 4 reais no grama Não é moeda do Olimpíada não Isso é moeda de prata É moeda de prata 4 mil reais no grama O que mais você tem de bom aí Pra mostrar pro meu público Tem onças de prata Tem 20 cruzeiro E essa onça de prata aqui desse tamanho Que da onde que é Marcelo? Tem duas onças de prata Duas onças de prata Da Austrália Da Austrália E essa moeda aqui de 20 cruzeiro também tem Tem figurinha Cartão de telefone Cartão telefone Desculpa, tem cartão telefone demais E agora a gente vai abrir pra cartão telefone Como chama o rapaz ali? Manafix 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 Aquele menino lá Manafix Eu vou lá falar com ele Ô Marcelo Fica com Deus lá E um abraço pro pessoal lá de Politiba Um abraço pro pessoal Seguidores do canal do Derri Santos Que esse é de fina